Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rápido da Vida, eu espero que eu caia. O vídeo de hoje é um nosso EP, Oficina de Criação de Personagens, e é um autodiagnóstico. O que é um autodiagnóstico? O tema da vez vai ser o seguinte, é compulsão, vício, jogos e febre do ouro. Eu chamo de febre do ouro. O que é febre do ouro? Eu vou explicar primeiramente o febre do ouro e depois eu falo do resto, das minhas tendências psicológicas em relação aos jogos ou as coisas ao redor. Febre do ouro é o seguinte, é um fenômeno que acontece, por exemplo, quando você é uma pessoa que precisa de alguma ambição, algum objetivo, algum ambiente que te traga segurança ou ao menos um norte, um propósito, normalmente é ligado a objetivos financeiros ou de lucro ou valores. Pode ser, por exemplo, a febre do ouro clássica, que é você ter uma mina em um lugar, um território, um estado, no caso Minas Gerais, para ilustrar com o Brasil, e você ter ali algumas descobertas de minerais preciosos, no caso o ouro. E a febre do ouro é quando você tem essa pequena descoberta e todo mundo, os garimpeiros, as pessoas veem uma oportunidade e vão atrás. E o que é atrás? Atrás é você fazer a mineração. A mineração é você destruir o meio ambiente para conseguir o máximo possível de recurso. E você não se sacia com uma pedra, você não se sacia com uma sacola, você não se sacia com uma casa em ouro, uma casa em volume, em quantidade. A febre é acúmulo, é acúmulo e mais acúmulo. A febre do ouro atinge as pessoas que são milionárias, bilionárias, os donos de empresa. O vício do poder, o vício do conforto é um vício constante. Por que é um vício constante? Porque você está sempre buscando mais. E nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Não acaba. No caso histórico, é quando você é um garimpeiro, e às vezes é bem-sucedido, às vezes não, mas você se destrói no processo. O que é um garimpeiro que se destrói no processo? Alguém que vai lá e minera, e minera, e minera. Quando vê, está dias e dias trabalhando e cavando a terra para ter um resultado, geral, às vezes, pífio, porque a jazida de ouro pode estar rasa, pode ter acabado já o ouro dali. Isso num campo mais material, num campo mais palpável, pode ser assim. Essa metáfora é uma metáfora que cai para várias áreas. Como eu falei, tem os bilionários, milionários, pessoas que visam sempre acumular dinheiro, acumular riqueza. A febre do ouro contemporâneo é a febre da especulação financeira. É o sistema financeiro em si. As pessoas buscando, de maneira gananciosa, lucrar, lucrar e lucrar. A minha particularidade de febre do ouro são os meus vícios particulares. E eu exemplifico isso de maneira, como eu falei, fazendo um alto... Alto quê? Não lembro. Palavra. Estou pensando sobre mim mesmo. Autoanálise, algo do gênero. Auto... Enfim, sem entender a ideia. Eu não lembro a palavra que eu falei antes. Enfim, voltando. A minha relação com jogos de videogame. Jogos de videogame tem prazer imediato. Eles são um mundo a parte, um mundo fictício, uma construção. Talvez interessante que tem quests e metas e objetivos. Você vai construindo cada objetivo e evoluindo o personagem e satisfazendo a si mesmo dentro do mundo. A mesma coisa que é acúmulo de dinheiro. Você, em vez de acumular dinheiro, você acumula evolução. Você acumula riqueza no sentido de conquista. Riqueza no sentido de avançar no jogo. Por isso que eu odeio jogo infinito. Eu odeio MMO. Não que eu não jogue MMO. Às vezes eu jogo. Mas é que não tem fim. Todo jogo que é cíclico e não tem começo, meio e fim, me traumatiza profundamente. Eu gosto de jogos que tem começo, meio e fim. Jogos antigos. Jogos que você vai lá, evolui o personagem, faz a quest, passa a missão. Eu sou perfeccionista. Eu sempre tento fazer o 100% do negócio. Vai lá, pega as armas, faz os esquemas, faz a narrativa, lê o que tem que ler. Termina. Acaba. Isso é lindo. É triste. É triste pra caramba terminar um jogo. Mas é lindo porque tem fim. A febre do ouro é a febre de jogos intermináveis. Os MMOs, RPGs, me sugavam. Sabe o que você varar noites de pensar? Ficar pensando, acordar pensando naquilo, dormir pensando naquilo, almoçar pensando naquilo. Usar todo o tempo livre que você tem no dia pra jogar o jogo. E eu sou esse tipo de pessoa. Por isso que eu tenho que me controlar. Eu não posso fazer isso. É doentio. E toda vez que eu pego um jogo novo, se o jogo for desse estilo, MMO, eu tô com o mal-estar constante. O mal-estar é. Eu tô jogando o jogo pensando que eu tô... É uma ansa de vômito. Mas não que eu vou vomitar. Mas é uma ansa, assim. Aquela dor, sabe? Porque eu tô querendo jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. E eu não posso. Porque eu quero fazer outras coisas. E se eu ficar jogando, eu fico preso naquilo infinitamente. Assim, sério, infinitamente. Eu jogo nove horas por dia, se eu puder. Dez horas por dia. Eu sou esse tipo de pessoa. Entende a paralelo psicológico do febre do ouro pra sua aplicação consciente de realidade. Onde você como pessoa, você como indivíduo, perde o controle das suas características cognitivas. Você fica completamente louco. Alienado. Você se escraviza. Literalmente. Você se torna o seu próprio senhor de escravos. Você é o escravo de si mesmo. E tem uma febre do ouro que eu acabei de entrar. Por isso que eu tô falando desse vídeo. Porque eu percebi já. Que é a febre do ouro nova. Terminar um jogo, bacana. O jogo vai lá, tem fim. E jogos novos são jogos que não tem fim. São jogos que são criados pra você ficar vinculado ao jogo eternamente. Como se você fosse o serviçal, o empregado, o escravo, do dono do jogo. Que quer que você esteja vinculado. Porque quanto mais você tá vinculado. Eu tenho um nome pra isso, né? É engajamento. Quanto mais engajado você está. E quanto mais a comunidade se engaja em volta do jogo. Mais o jogo é lucrativo. Se for jogo online, então melhor ainda. Se for jogo que tem consumíveis. Que você compra coisas. E o jogo não tem fim, melhor ainda. É a febre do ouro de novo. Em jogos, em consumo, em busca de conforto. É caótico. E qual a nova vibe? Extremamente perniciosa. Extremamente doentia que é a dos jogos hoje em dia. Jogos pay to win. Não pay to win apenas, mas pay to play. Que paga pra jogar. São os chamados NFTs. Estão vinculados a criptomoedas e ao sistema financeiro. Esses jogos eles tem a mecânica. A mecânica é a mecânica que já garante que você se vincule ao jogo. Porque é divertido. É entretenimento. A mecânica tem esse carisma. Essa ilusão. Que é um charme. Um charme que te enfeitiça. E você fica vinculado ao jogo. Porque o jogo te garante progressão. Ou algo próximo a isso. E todos os jogos hoje em dia eles estão compelindo as pessoas a se tornarem escravas. A se tornarem alienadas. A se tornarem consumidores compulsivos. Absolutamente reféns da situação. E os jogos não tem fim. Eles são jogos cíclicos. De avanço e de constante imersão. É imersivo e ponto final. E as pessoas são os clientes. E fomentam os jogos. Que já era uma sociedade da gamificação. Beleza. Mas o problema é. O pay to play. Não. É... Pay to play. Te paga pra jogar. Tá certo. Tem esse grande extra. E qual extra? É de novo. A canção do ouro, né? Eu esqueci até a palavra que eu tava falando. Febre do ouro. A febre do ouro. O que é a febre do ouro? É você jogar pra ganhar dinheiro. E um jogo que é feito pra se divertir. E que soma-se. Multiplica-se. A sua compulsão por lucro financeiro. Porque não é mais apenas lucro em terminar o jogo. Porque o jogo não tem fim. É lucro direto na sua renda. Que vai te pagar pra você jogar. Mesmo que seja revendendo itens. Sei lá. Fazendo mineração de criptomoeda. Essas coisas. Pay to play. Paga pra jogar. Dobra. Triplica. A imersão. A imersão que já era naturalmente doentia. Que você fica ali infinitamente evoluindo o personagem. E eu, pelo menos. Cognitivamente vinculado ao jogo. Eu não paro de pensar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. E fica batendo na minha cabeça isso. E quando eu jogo, eu quero jogar mais. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tô preso ali. E eu me sinto uma coleira. Essa é a metáfora que eu tô criando aqui. É a minha compulsão. O meu vício. Multiplicado. Em um ambiente. Que é o ambiente de jogos. Um ambiente de mundo. Um mundo controlável. Um mundo onde as frustrações podem ser conquistadas através do meu esforço. Onde eu tenho o controle do mecanismo interno ali. Que é a dinâmica do jogo. Que é o universo do jogo. Todas as características. A metodologia. A meritocracia interna. O meu pagamento pelo meu esforço. Ou seja. Quanto mais é o meu esforço. Se eu entendo do jogo. O jogo começa a me divertir. Começa a virar. É que nem o YouTube também. O YouTube também é febre do ouro. Você faz vídeo por quê? Porque dá like. Instagram é a mesma coisa. Febre do ouro. Por quê? Porque você quer ser existente. A gente causa serotonina no sangue. Joga no seu cérebro e traz felicidade. Então Facebook, Instagram, Twitter. Nem tanto é menos. Em YouTube. Em YouTube. Relações sociais das mais diversas. O movimento de manada dos mais diversos. É febre dos valores. Febre do ouro. Febre do comprometimento afetivo. Quando você se vincula emocionalmente ao resultado. Emocionalmente a situação e ao contexto. Para que ele se traga bem-estar. E eu sou extremamente contrário. A movimento de bolha. A movimento de manada. A movimentos de ideologia em volta de setores cultuados. Na minha área de trabalho. Na minha área de estudo. Na minha área de entretenimento mesmo. Os animes. Embora eu seja também um otaku. Viciado. Lazarento. Completamente preso aos animes. Que me divertem. Me trazem felicidade. Eu não interajo bem com a febre do ouro dos animes. No sentido de que eu não cultuo a comunidade. Embora eu esteja vinculado ao produto. Direito. Então. Esse momento de vínculo. Voltando um pouco para os jogos. Principalmente por causa dos jogos. Eu acabei entrando agora sem querer. Por causa que eu estava pesquisando e tal. E fui descobrir umas coisas. E já vi que se eu pegar o negócio. Eu não vou conseguir fazer mais vídeo. Eu não vou conseguir mais fazer. É ver anime direito. Nem dormir. Porque eu varava a noite fazendo isso. Nem trabalhar direito. Nem comer direito. Nem fazer nada. Por quê? Porque eu fico preso. É minha característica. Eu sei a minha fraqueza. O meu ponto fraco. A autoanálise. Estou fazendo a minha auto diagnóstico. Eu conheço a mim mesmo. Eu comecei a jogar videogame. E eu sabia o quanto eu ficava vinculado. Afetivamente aos videogames. Aos jogos. Eles acabavam. Quando o jogo acabava. Eu ia para outra. Entendeu? Teve jogos que eu terminei rapidamente. Teve jogos que eu ficava assim. Call of Duty. Vamos matar. Vamos que lá. Tal. Teve jogos que eu ficava. Assim. Em doentio. Muito doentio. Coisas pessoais. Porque isso aqui é um vídeo um pouco mais. Pessoal. Nesse sentido de. De falar do que eu sou. De falar de como eu sou no mundo. E agora eu estou evitando. Eu serei da ideia do tranco psicológico. Que eu estou fazendo. Da quantidade de pensamento. Que eu estou gerindo aqui. Para negar. O jogo. Que é o jogo NFT. Para negar. A minha imersão nele. E isso aqui. Que eu estou fazendo a terapia. Esse vídeo aqui. O YouTube já é. Já é lenado. Já é corrida pelo ouro também. É febre pelo ouro também. Não que eu queira ter views. Ou queira ter. Mas o ato terapêutico. De fazer os vídeos. E de me expressar. Já é um problema. Porque eu sou um isolado. Sou rico como eu moro. Entre aspas. Eu quero ir com a sociedade. Mas eu não tenho amigos. Eu não tenho mais acesso. Nem vínculo com as pessoas. Da minha cidade natal. Eu não tenho mais acesso. E vínculo com as pessoas. Do meu cursinho. Eu não tenho mais acesso e vínculo. Com as pessoas da minha faculdade. Eu não tenho acesso e vínculo. Com as pessoas. Que eu considero amigas. Em geral. Que qualquer área. Do trabalho é mais ou menos. Mas é tudo circunstancial. Amigo de contexto. Então. Não tenho grandes diálogos. Grandes debates. Na verdade. E quase não tenho. Uma amizade profunda de verdade. Eu estou completamente no limbo. Há um bom tempo. Não só por causa da pandemia. Mas há um bom tempo. E isso faz parte das minhas características psicológicas. Das minhas características morais. Intelectuais também. E também do contexto social. Porque a sociedade é nojenta. As pessoas são assim. As redes sociais. O imediatismo. Como as relações superficiais. Tudo isso complica mais ainda. Mas voltando para o tema. O YouTube me faz bem. Eu posso ter zero views. Dói um pouquinho. Mas tudo bem. Eu posso ter zero likes. Não dói. Um like não dói tanto. Eu posso ter nenhum inscrito em meses. Faz parte. Também não é a minha vibe. Eu faço aqui como vlog. Não como youtuber. Vlog. Vlog é isso aqui. É falar. É conversar sobre um tema. É por isso que eu não falo só de anime. O meu canal não é só de anime. É roteiro da vida. É anime. Psicologia. Filosofia. Literatura. Entre aspas. Interpretações. Criações metafóricas. Envolto as palavras. É o que eu gosto de fazer. Dar valor às obras. Através das mensagens que elas transmitem. É o que eu gosto de ver. É o que eu gosto de absorver. E o que vier na minha vida. Eu jogo no canal. Porque é o roteiro da vida. É um diário de bordo. É medo. É pânico. É vazio na existência. É isso também. Por isso que eu tô fazendo isso. Por isso que eu tô fazendo isso agora. E aqui eu tô fazendo um autodiagnóstico da minha febre. Que até do YouTube é manejável. Eu faço vários vídeos. Lançam por dia. É insano. Insano. Mas é relativamente controlável. Porque exige uma elaboração temática. Exige um produto. Um produto não. Um objeto de inspiração. Um anime. Um andar. Objetos de inspiração como eu tô vivendo no roteiro da vida. Acontecem o tempo inteiro. Como esse vídeo por acaso. Ou vídeo de anime. Ou vídeo de série. Ou vídeo de sei lá do que. Eu tô tirando essas inspirações e mandando vídeo. E é isso aí. Bola pra frente. Não ambiciono lucro nenhum com isso. Não divulgo os vídeos. Não monetizo. Não tem nem como. Não tem nem mil inscritos. Mas não faço. Não põe dinheiro pra o YouTube propagar o vídeo. Dá pra fazer isso. Não faço interações sociais. Ou fico procurando pessoas pra engrandecer ou recomendar meu canal. Eu não fico fazendo contatos e laços sociais. Laços de marketing. Pode ser assim. Então. Não é minha vibe. Então a minha febre do ouro. É minha febre de existir para mim mesmo. De me expressar. E viver. Com o meu conforto. Com a minha cogressão e equilíbrio. Quando eu entro pro febre do ouro do videogame. Videogame NFT. Que é pay to play. Eu fico insano. Eu fico insano. Eu fico. Assim. Eu perco completamente as estribeiras. É perigoso depois de um tempo. Se eu não me controlar. Eu começo a faltar ao trabalho pra ficar jogando. É esse o nível do negócio. Faltar ao trabalho pra jogar. Não sair de casa. Não comer. Não tomar banho. Tem isso também. Fica tão preso o negócio. Que qualquer outra atividade que não seja o jogo. É perda de tempo. Qualquer outra atividade é desgastante. Esse é o meu nível de vício. Esse é o meu nível de autoconhecimento. De autodiagnóstico. Esse é o meu nível. Pessoal. Eu sei o quanto alienado eu sou. Como taco. Como medíocre e filosófico. Como anticonexão a grupos dos mais diversos. Como vício de racionalidade ou de pensamentos dos mais diversos. Eu me conheço. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Pra me dar um tranco e me travar. Não me destravar. Me travar. Porque se eu manter e se eu me afunilar nisso é perigosíssimo. Até conversar um pouco mais mal. 5 horas por dia. E pra manter 5 horas por dia. Você não tem ideia. Porque 5 horas por dia você pode estar jogando. Mas e as outras 10 que você tá pensando em quando você vai jogar? É isso. As outras 10 você com a cabeça no jogo. Com a cabeça no jogo. Não tem distração. Tá. Você tá conversando com uma pessoa. Mas tudo bem. Você dá uma aliviada. Mas ainda assim você dá 10 segundos a pessoa no jogo de novo. Esse é o meu nível. Doente. É. Muito doente. Mas eu gosto de jogos. E gosto de jogos que tem fim. Eu não tô jogando tanto ultimamente. Por causa que o hobby anime. É um hobby que tem começo, meio e fim. Episódio. Temporada. Ele me prende num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso me afasta dos jogos. Então eu acabo me asfixiando em uma mídia só. Nem filme eu vejo quase. Livro? Quase não leio. Eu leio mais mangá. E é ler em ônibus. Porque eu não tô em casa. Em casa o anime consome o tempo do mangá. Eu mal consigo ler mangá em casa. E eu tenho bastante mangá pra ler. Mas não vai. Por quê? Porque a minha febre do ouro é o meu vício em anime. É o meu conforto junto à mineração. Que é consumir aquele produto que pode ser, sei lá, escombro. Pode ser entulho. Pode ser um monte de lixo. Até eu usava essa metáfora. Eu vejo 17 animes diferentes pra achar uma pérola. Eu vejo um monte de escombro. Um monte de entulho. Pra achar uma pérola. Essa pérola é um anime. Dentre 17. Ou mais na verdade. A cada temporada tem o quê? 40, 50. Desses 50 tem um ou dois que vale a pena. A cada ano, dentre 200, 300 animes, 4 ou 5 são bem legais. 4 ou 5 vale a pena você ver e rever. Os outros é só entretenimento de massa. É só clichê. É só reciclado. Não tem nada de novo. Eu sempre tô buscando as pérolas. E eu às vezes acho. Às vezes não. Às vezes eu tropeço em uns clichês bons também. Tem uns animes meia boca legal. Mas é isso. Eu tô garimpando. É minha febre do ouro. Eu sou um otaku. É doente. Eu gasto dinheiro com isso. Bem. Não tanto quanto poderia. Mas eu poderia até gastar mais. Eu tenho pouco dinheiro. Mas eu poderia gastar muito nisso. E eu vejo as pessoas perderem o controle. Que é o culto ao nicho. O que é o culto ao nicho? É a febre do ouro intelectual. Filósofos ou acadêmicos também podem ter isso. Pode ter. Não necessariamente tem. Mas pode ter. Relacionamentos afetivos amorosos. Tem isso também. A febre do afeto. Que é ser vinculado a abusos. A pessoas que são abusivas. Ou a situações ridículas. Por causa disso também. Que é a febre do ouro também. Engloba. Entendeu? Você se torna dependente. Se torna psicologicamente vazio. E focado naquilo. E eu já tive experiências disso psicológicas. Porque eu já conheço meu vício em videogame. E já tive um vício psicológico afetivo com pessoa também. Então eu já sei como é que eu funciono. E eu virei uma pessoa um pouco fria. Um pouco... Cética. Insensível. Entre aspas. Por causa disso também. É um efeito colateral das minhas características psicológicas emotivas. Que é parte da minha cognição e da minha vida. Da minha identidade. Entre aspas. Ou sem aspas. Não sei. E é isso. Eu entendo a minha febre. E vocês sabem quais as suas. Quer dizer. Vocês podem descobrir. Ouvindo isso aqui talvez. Vocês sabem que vocês estão vinculados e escravos do negócio. Escravo das pessoas. Escravo dos jogos. Escravo do dinheiro. Escravo do trabalho. Escravo do significado. Escravo da religião. Escravo da pesquisa acadêmica. Escravo do renome. Da moral. Escravo do sistema financeiro. Do acúmulo desenfreado de recurso. Eu odeio dinheiro. Dinheiro é muito ruim. É muito vil. É muito vil. Eu conheço pessoas que são escravos do dinheiro. Que não conseguem parar de gastar. E não conseguem tentar ganhar mais e mais e mais. E é limitado. Porque é doente. É uma vida doente. É uma vida alienada. Então é essa a ideia. Essa é a lógica. E esse foi o vídeo aqui para falar um pouco dos jogos. Da vida. É das relações de asfixia. Que alguns mecanismos trazem. Incluindo principalmente jogos. Que visam que você vire um consumidor constante. Um cliente constante. Mas não é só jogos. Tem várias áreas culturais. Várias áreas culturais. Que faz você investir. Só que o jogo em específico. Ele é um pouco mais pernicioso ainda. Porque ele dá muito. Mas muito retorno. E quando o jogo é pay to play. Dá retorno de verdade. E aí complica muito. Retorno é palpável. É pífio. Mas é palpável. Você está ali. Dias e dias. Garimpando. Minerando. Para conseguir recursos pífios. Mas é palpável. Ele aparece na sua frente. Quando aparece na sua frente. Você é preso àquilo. Aí você precisa de uma pessoa resistente. Psicologicamente. Para se desvincular. Eu. Não consigo com facilidade. Por isso que eu estou. Boicotando isso. Estou boicotando o meu próprio vício. Minha própria psicologia. Porque senão eu estou lascado. Senão eu estou lascado. De verdade. Lascado de verdade. Já começou. Eu já vi que começou a engrenagem. A gerar. É o perdendo a linha. É gerando em falso. E indo embora. Ladeira abaixo. Já percebi. Já estou me recontrolando aqui. Para voltar para o foco. Que é o otaku. Que é um foco mais saudável. Entre aspas. E os vídeos aqui. Então é isso aí pessoas. Esse foi um vídeo de autodiagnóstico. Muito pessoal. E mais um. Mas debatendo um tema muito relevante. E todo mundo está. Nesse mundo contemporâneo. Ainda mais. Inserido. Então. Dá para vocês pensarem junto comigo aqui também. Quem estiver ouvindo. A meia dúzia que eu ouvi isso aqui. Logicamente. Eu não vou colocar o vídeo para fazer. Vou ser só um vídeo de outro. É isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até breve. Falou. Falou.